E aí, pessoal, tudo bem? Em aulas passadas, nós já vimos este teorema aqui, que é o Teorema de Limites para Funções Compostas. Nesta aula, nós vamos fazer alguns exemplos. Para isso, vamos calcular o limite de f de g quando x tende a zero. Eu sugiro que você pause o vídeo e tente resolver sozinho. Vamos lá! A primeira coisa que temos que descobrir é o limite de g quando x tende a zero, para ver se atende esta primeira condição aqui. Para isso, olhamos para o gráfico de g . Quando vamos nos aproximando de zero pela esquerda, parece que a função vai se aproximando cada vez mais de 2. E quando nos aproximamos do zero pela direita, parece que a função também está se aproximando de 2. Por isso, o limite de g quando x tende a zero é igual a 2. Então, a primeira condição é válida. Agora, vamos ver se esta segunda condição é atendida. Ou seja, será que f é contínua neste limite? Quando x é igual a 2, note que a função não é contínua. Isso porque este ponto aqui não está na reta, está aqui em cima. Você não conseguiria desenhar esta parte do gráfico sem retirar a caneta do papel. Com isso, esta segunda condição não é atendida. Portanto, não podemos aplicar diretamente este teorema. mas não poder aplicá-lo não significa que o limite não exista. E, nesta situação, inclusive, o limite existe. E como podemos determiná-lo? Veja bem, à medida que nos aproximamos de zero pela esquerda, parece que a função se aproxima de 2 por cima. E utilizamos esta entrada em f. Se estamos nos aproximando de 2 por cima, ou seja, nos aproximando através de números maiores do que o 2, significa que, na função f, estamos nos aproximando dele por aqui. E, quando fazemos isso, parece que a nossa função está se aproximando de zero. E se pensarmos no outro caminho? E se nos aproximarmos de zero pela direita? Note que a função está se aproximando de 2 por baixo, ou seja, se aproximando de 2 com valores menores. E se colocarmos esses valores como entrada em f, nós vamos nos aproximar de 2 pela esquerda. E, de novo, parece que a função vai se aproximando de zero. Lembrando que estamos nos aproximando de zero e não colocando ele. Quando for zero, vamos ter esse valor. E isso nos diz que, em ambos os cenários, o limite vai ser o mesmo. Ambos estão se aproximando do zero. Eu não pude utilizar o teorema, não é? Mas conseguimos descobrir que o limite de f de g de x, quando x se aproxima de zero, é igual a zero. E se quiséssemos descobrir o limite de f de g de x, quando x tende a 2, qual seria? Eu sugiro que você pause o vídeo e tente resolver sozinho. Vamos lá, então. A primeira coisa é ver se conseguimos utilizar o teorema. E isso significa que devemos calcular o limite de g de x, quando x tende a 2. E olhando o gráfico de g, podemos nos aproximar do 2 pela esquerda e conseguimos perceber que a função vai se aproximando do menos 2. Agora, quando nos aproximamos do 2 pela direita, parece que a função está se aproximando do zero. Ou seja, os limites laterais são diferentes. E por causa disso, esse limite não existe. Portanto, essa condição não foi atendida. Mas, como vimos, não atender as condições do teorema, isso não significa que o limite da função composta não exista. E eu deixo como exercício você tentar provar que esse limite não existe utilizando uma análise semelhante a essa. E eu espero que essa aula tenha te ajudado. E até a próxima, pessoal!